Aquela sensão, aquela sensação... Felizes de uma maneira geral, geral Estamos vivos, aqui e agora brilhando como um cristal Somos luzes, que faliscam no caos E vozes, abrindo um grande canal Nós estamos na linha do tiro, caçando os dias Em horas vazias, vizinhos do cão Mas sempre rindo e cantando no timão Uma doce família que tem a mania de achar alegria Motivo e razão, onde dizem que não Aí que tá mágica, meu irmão Aqui agora, no ar que rodeia No som que o saca, no olho que vê E não consegue tocar Aí que tá o segredo, meu irmão Que pulsa no peito, que sente Não julga, que tira no céu Acende na cidade, não dá pra explicar Aí que tá o mistério, meu irmão Descobrir o que liberta o céu E faz cura, cura, sombra escura, escura, escura E esquecer ao menos uma noite O medo mau, ideal e de segurar Nós estamos na linha do tiro, caçando os dias Em horas vazias, vizinhos do cão Mas sempre rindo e cantando no timão Uma dança em família que tem a mania de achar alegria Motivo e razão, onde dizem que não Aí que tá mágica, meu irmão É de alto, reveste, cruzado no peito Mostrando outro jeito, batendo de frente Bom bicho feroz, bom bicho feroz É de alto, reveste, cruzado no peito Mostrando outro jeito, batendo de frente Bom bicho feroz, bom bicho feroz Bom bicho feroz, bom bicho feroz 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 Bom bicho feroz